Olá, meu amor! Bom, então, antes de começar o vídeo, eu já quero te pedir desculpa pra você ir por causa do balinho porque aqui em casa... ... porque aqui em casa não, porque aqui tá show dele! Então, espero que vocês me veem, vocês vão ver o meu amor? Tá chegando muito! Então, antes de começar o vídeo, eu já quero te pedir pra você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar aquele like... ... porque eu sei que não acho que tá mágico, deixa aquele like, não vai nem rodar o dedo... ... vai lá, deixa aquele like pra me ajudar, tá bom, meu amor? Então, hoje eu vou ensinar a vocês sobre isso que é o que? Um croquis... ... belíssimo pra se arrasar! Vamos lá, passo a passo! Então, meus amores, eu peguei um pedaço desse pano, acho que é pano pra urso... ... acho que é assim que se dá o nome, não sei falar pra vocês... ... agora eu vou dobrar meu pano... ... e... ... pra gente cortar, eu vou ajeitar ele bem certinho, que é pra cortar, pra ficar bem bonitinho mesmo! ... ó, depois de cortado, a gente vai virar nosso pano... ... a gente vai virar e vou acertando ele... ... você vai pegar a sua linha preta e a sua agulha, que é pra gente costurar... ... agora eu vou pegar o... ... ponta com ponta e... ... vamos costurar... ... ó, já tá costurado... ... agora a gente vai virar... ... e aí eu peguei o... ... o... ... tecido do mesmo pano, pra fazer a alça... ... do nosso cropped... ... cortando em tiras pequenas... ... ó, como vocês já podem ver... ... eu já cortei as minhas tiras... ... agora eu vou costurar pra emendar... ... ó, a minha alça já tá pronta... ... agora a gente vai costurar na brusinha... ... no nosso cropped... ... é... ... eu emendei, meus amores... ... porque é pequena a alça... ... por isso que eu... ... juntei... ... agora a gente vai pegar outra alcinha... ... e a gente vai costurar... ... vou deixar... ... o espaço de dor dedo... ... pra costurar o outro lado da alcinha... ... pra ficar bem bonitinho mesmo nosso cropped... ... ó... ... agora... ... já costurei um lado... ... eu vou costurar o outro lado... ... o mesmo processo de um lado... ... eu vou fazer do outro lado... ... ó... ... ó... ... já costurei... ... tudinho... ... agora eu vou fazer o... ... o detalhe da frente... ... do nosso cropped... ... é... ... você tem que prestar bastante atenção... ... como eu tô fazendo aqui, ó... ... ó... ... aí depois eu vou passar o do lado... ... por cima... ... e do outro lado... ... eu vou passar por baixo... ... ó... ... por baixo... ... e aí vai ficar esse detalhe... ... maravilhoso... ... fica muito lindo mesmo... ... agora eu vou virar a blusa... ... que é pra gente costurar a alça de trás... ... a gente vai costurar atrás... ... da nossa... ... do nosso cropped... ... ó... ... e aí... ... eu vou costurar aqui... ... e vou... ... trazer o resultado pra vocês... ... já no corpo... ... então meus amores... ... o resultado do cropped... ... foi esse... ... olha... ... como ele ficou... ... belíssimo... ... fica super bem no corpo... ... ó... ... confesso pra vocês... ... que eu... ... amei... ... eu amei... ... ficou muito lindo mesmo... ... é... ... olha atrás como ficou... ... então meus amores... ... eu gostei muito... ... agora... ... olha os detalhes dele... ... o babado... ... então meus amores... ... espero muito mesmo... ... que vocês gostem de coração... ... é... ... se você gostou desse vídeo... ... deixa nos comentários... ... compartilha... ... pra me ajudar... ... a crescer... ... e... ... me segue lá... ... nas redes sociais... ... então vem pra mim... ... tá... ... tá bom meus amores... ... beijo... ... até o próximo vídeo... ... tchau... ... tchau...